E aí a gente vai receber as meninas da Cripto aí, cadê elas? Estão na correria, vamos fazer o primeiro show, não é isso? É o lançamento mundial? Temos um lançamento mundial? E aí? Estreia mundial, prazer! Soquinho, soquinho! Linguagem mundial da pandemia, vocês aí não correm, é uma banda... Tem meninos que eram da Nervosa, você e a baterista eram da Nervosa, era um projeto paralelo, eu vi que vocês estavam a fim de fazer um projeto de death metal, acabou virando o number one. Conta pra gente um pouquinho. É, a nossa baterista Luana, ela sempre foi batera de death metal, aí por um breve período ela tocou na Nervosa tocando thrash metal. A gente estava com saudade de ir pra esse lado mais extremo do metal e de repente também explorar, né, outras... Outro tipo de composição, outro tipo de ambiente e tal, a gente pensou que de repente ia ser interessante. E aí com o tempo acabou vindo a dissolução ali da Nervosa, e aí foi uma surpresa, uma surpresa não, foi uma coisa muito grata a cripta já existir, porque tornou esse recomeço todo muito mais fácil, né? É, é isso. E aí estamos aqui hoje, a gente acabou lançando o disco em meio à pandemia, né? É, fizemos de tudo pra fazer ele com calma, pra não lançar o disco depois dele ficar velho, sem a gente ter a oportunidade de tocar ao vivo e tal. Enfim, e aí lançamos o disco no meio da pandemia, chama Echoes of the Soul, todas as plataformas, ouçam aí aquela força pra os bandos. E esse tá sendo a nossa primeira performance ao vivo da história, da carreira da banda. Então vai ser um evento muito importante, porque volta, não só marca a minha volta aos palcos, pô, faz dois anos que eu não subo num palco, que é minha casa, eu considero, como também esse momento especial de, tipo, o primeiro show da cripta, da melhor maneira possível, com segurança, né? Tipo assim, o esquema do drive-in, e o que eu mais gosto, assim, nesse momento tão especial pra banda, eu gostaria que fosse, que a nossa primeira apresentação, de alguma maneira, fosse acessível pra todo mundo. E o porão proporcionou isso pra gente, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet vai poder compartilhar ao vivo esse momento queridíssimo, assim, pra gente. Então vai ser super massa. Eu quero só aproveitar também pra agradecer o nosso pessoal das livros, e que falam em acessibilidade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô curioso com a parada, como é que rolou essa conexão com a Holanda? Então, a gente já era fã da Sônia, a gente já conhecia a Sônia, que é a nossa guitarrista holandesa, há muito tempo, muito tempo antes de a gente tocar. A gente já tocou juntas com as nossas bandas anteriores. E, assim, desde o começo, eu e a Luana, a gente sabia que a gente gostaria de ter duas guitarristas, né? E aí, quando a gente pensou, bom, quem vai ser a primeira? Instantaneamente, a gente falou, Sônia. Porque ela toca pra caramba, ela tem influências no death metal parecida com a gente, ela tem uma presença de palco super interessante, que combina com a nota. A gente pensou que devia ser a melhor opção aí, e é isso. Fechou. Estevam, faço a pergunta. Primeiro eu quero falar que as minas da guitarra mão deão muito bem, velho, elas são sensacionais. E eu queria saber, velho, como é que vocês estão fazendo, assim, vocês se reuniram agora, cada uma é de um canto aí do planeta, né? Cada uma é de um canto do país aqui, da Nilson Landa. Como é que vocês estão fazendo agora? Vocês se encontraram agora e começaram a fazer algum som novo já e tal? Já estão planejando alguma coisinha com essa reunião? Sim, a gente, na verdade, antes mesmo dessa reunião, a gente já tá compondo um disco novo, a gente já tem quatro músicas que a gente tá trabalhando aí também com calma. Então vamos aproveitar esses próximos meses aí pra terminar de compor um próximo disco, pra quando cair na estrada já tá com o disquinho pronto, não tem que ficar se preocupando com isso. E já estamos, sim, nesse processo, mas esse encontro a gente usou realmente pra focar nessa experiência maior aqui, que é a nossa primeira performance ao vivo. Então envolveu muito ensaio, muita preparação, mas foco totalmente nas músicas que compõem o setlist de hoje. E, mano, tem muita gente esperando esse som, velho. Vamos pra fechar aqui, meninos, parou aí. Pera aí, qual que vai? Só deu mais uma pergunta, é difícil, né? Contigo, Alf. Let, caiu você. Oh, que sorte eu dei. Prazer, Fernando, boa noite. Prazer, Cristian. Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre os clipes da Cripsa, que vocês acabaram de anunciar que vai rolar um clipe novo, e o clipe de From the Ashes é uma obra de arte, assim, extraordinária. Então eu acho que os clipes de vocês são uma obra à parte, assim. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo de criação e gravação desse material lindo que vocês têm. A gente tem, gravamos já um clipe novo, mas tem que manter um pouquinho de segredo agora. Sempre tem que ter um suspense na entrevista, né? É algo que a gente ainda não pode falar, mas tá ficando bacana. Quanto ao From the Ashes, é realmente assim, eu olho o clipe e falo, poxa, caprichando. E modéstia à parte, viu? É, porque assim, eu e a Luana, a gente sempre teve o sonho de fazer um clipe que conversasse mais com a linguagem cinematográfica do que a linguagem de videoclipe mesmo, né? Claro que conversasse, mas que focasse mais nesse lado cinematográfico. Sim, essa coisa mais épica, né? E aí surgiu a oportunidade de a gente trabalhar com o Andrezão, que é diretor da O2 Filmes, né? E ele super aperfeiçoou, levou a nossa ideia para um outro nível, conseguiu uma equipe de cinema para trabalhar com a gente. E o resultado final foi aquele do From the Ashes, assim, né? Que é, que é, essa coisa que conversa mesmo com o cinema. Foi gravado com câmera de cinema, teve roteiro feito por pessoas que trabalham no cinema. Então, e assim, a gente quis caprichar porque a gente sabia o quão grande estava a expectativa das pessoas em cima da banda, sabe? Por conta que, pô, eu e a Luana já vinha nervosa, como que vai ser essa nova fase? Então, a gente quis entregar um primeiro material à altura da expectativa das pessoas, né? Então, a gente fez o melhor que a gente pôde para, tipo, bom, esse é o primeiro impacto. Vamos ver o que as pessoas acham. Eu acho que a resposta foi bem positiva. Cara, a gente vai te deixar aí. Vocês já estão prontas, chegou a hora, lançamento, lançamento mundial, fazer a primeira apresentação no Festival Porão do Rock 2021. Com você, scripta. Boa sorte, bom show. Obrigada, gente. Obrigada. Vai que vai.